Meu rei, se curte rap motivacional e rap geek E se eu te falar que apenas se inscrevendo aqui no meu canal e ativando o sininho Você recebe toda semana um rap novo Meu nome é Angel e esse aqui é o Angel Black Bora lá então A cada situação de embate, todo lutador tem sua parte Angel, para uma melhor experiência, você é headphone Quando algo de ruim acontece com você Você tem três escolhas Deixar que isso te defina Deixar isso te destruir Ou fazer que isso te deixe mais forte Angel, bora lá então Você não sabe quem eu sou e muito menos que eu fiz E tantos abrigos por maldade, safei por um triz E tanto que eu fiz pra ser tirado como traidor Mas da minha própria vida eu sou o imperador Eu ando sempre pros lados, fazendo sempre o que eu quero Em mesmas dificuldades, em outras realidades, tive o meu mérito Não importa o sacrifício ou o tempo que vai demorar Pois eu conheço meus próprios caminhos, sei onde que eu quero chegar Eu quero que tente Eu quero que tente, eu quero que tente Tente me parar, mas tente novamente Mesmo sendo sozinho, sou um homem de fé Eu sigo meu destino, sou contra a maré Verdade, verdade, eu sigo sempre minha meta Verdade, verdade, eu sou aquilo que não espera Verdade, verdade, preparo pra toda queda Me joguem aos lobos, eu voltarei Liberando a cadeia Tentar, tentar Então me dê uma opção Lutar, lutar Eu seguirei meu coração Entre os mares Ao fogo Eu sou como uma feira Então me joguei aos lobos Eu voltarei Liberando a cadeia Tentar, tentar Então me dê uma opção Lutar, lutar Eu seguirei meu coração Entre os mares Ao fogo Eu me levanto Como uma feira Então me joguei aos lobos Voltarei Liberando a cadeia O personagem que você mostrará Será sua recompensa O espírito de luta que você mostrará Será a sua bênção E vai te servir ao essencial Aquele que espera E se te jogarem aos lobos Domine a cadeia E se alguém quiser te ver no chão Ou se por acaso você cair em um momento da sua vida Entenda uma coisa Que as dificuldades Preparam pessoas comuns Para destinos extraordinários Dia rendeu Bora lá então